Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo e desta vez quero-vos explicar como é que vocês podem de uma forma não tão simples quanto usar os ficheiros AAF é um formato que transporta de uma DAW para a outra todas as pistas, com todas as automatizações, etc mas no Reaper esse protocolo não existe é um sistema meio que fechado e as DAWs têm que ter patenteado esse formato e o Reaper não tem uma forma simples de se fazer é a criar dummy ou seja, uma track de MIDI em que vamos colocar as automatizações de um plugin dentro de MIDI das CC lanes, das lanes de CC mas eu vou-vos explicar imaginem por exemplo que nesta pista tenho uma voz e nesta voz tenho uns automatismos de um autotune e o autotune que eu, nos automatismos eu vou ter a escala então vou automatizar a escala show track envelope e vou automatizar a tonalidade e por exemplo do compasso 1 ao 5 vou fazer de uma forma muito simples para se perceber e estou a usar o Razer Edit Alt portão direito do rato drag arrastar vou criar aqui um automatismo daqui vai ser aqui daqui até aqui será Mixolidian daqui até aqui será natural menor e esta música por exemplo seria em Ré esta música estaria em Mi esta música estaria em Fá então o que é que eu vou fazer? vou criar nesta pista aqui vai ser o meu MIDI dummy e vou com a Razer Edit criar Insert MIDI Item e vou carregar fora do MIDI vou abrir o editor e no editor normalmente cá em baixo temos a CC Lanes onde vamos fazer os automatismos para os MIDI's por exemplo eu vou usar algo que está sempre disponível 87 e 88 87 e 88 vou ter que tomar nota num TXT ou em qualquer coisa que o 87 está relacionado com a escala e o 88 com a nota por exemplo e agora temos que ter o SWS Extensions instalado ok? tenho um dos vídeos como um dos primeiros vídeos que eu fiz tenho como como instalar mas vou deixar o link aí na descrição então vamos a Action e vamos a Convert Selected ok? vamos aqui a Convert Selected e vai haver aqui Convert Selected Envelope Curve in Time Selection to CC Event ou seja se eu selecionar estes 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 pontos estes pontos tocar no 87 e fazer Run temos que fazer uma Time Selection temos que fazer uma Time Selection vou tocar nestes pontos vou tocar no 87 selecionar esta automaticamente copia para aqui agora vamos agarrar nestes e vamos para o 88 ele copia para ali e o que é que vocês podem fazer com isto? este MIDI vai ter estas informações relativamente a valores que noutra dó imaginem que eu quero copiar estes automatismos para o lógico ou para o para o tudo ou uma outra dó que vou usar ou ao vivo ou qualquer coisa ou Ableton eu vou importar estes este MIDI nessa dó e vou fazer copy paste destes 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 pontos para o ponto respectivo de do autotune por exemplo ou do outro plugin isto é uma forma é um workaround é uma forma de contornar a inexistência de um export de de pontos de automatismo das DOS sem sair através de ficheiros AF espero que esta dica tenha sido muito útil para vocês façam like ao vídeo subscrevam se ainda não subscreveram e até uma próxima